Vamos tentar fazer um travamento do alvo em movimento aqui Não é muito prático para o F-15 não, mas se tem um recurso, vamos ver se é possível fazer Isso aqui não é tutorial não pessoal, só para ver um recurso, para ver se é possível Pera aí, só configurar o armamento rapidinho aqui Vamos usar a GBU-12 12C, é lógico Modo AG Vamos para o A-Point 3.0 Beleza Bomba ok, armamento ok, agora vem a briga pessoal Pera aí, só tirar do piloto automático aqui, nem adianta porque ele só... A-Drive Eu não queria trocar ele porque ele é o único que mostra essa cruzinha amarela Ai pera aí, só de ligar o piloto automático aqui, vai na mão mesmo Vamos colocar a tela em SOI Vamos selecionar o CD, expand e aqui ó A-T-R-K Pode tirar a potência aqui, senão eu perco o rumo lá Ver se dá para vocês verem aí Vou dar um zoom, outro zoom Vou trocar, é isso aqui Ah, já estou enxergando lá Ver se dá para ver Estamos na distância de 12 É fácil não, fi Eu tinha feito um A minha contagem, já era para ter travado Pegou, pegou Beleza, fi Pegou Olha lá, travadinho Alvo em movimento Cabrita Bomba descendo Alvo em movimento F-15 é a striker Laser está no automático Aí ó Vamos ver Olha lá o impacto Em 19 segundos Se é que pode se dizer isso Travadinho Não vou nem tirar o zoom Aqui eu quero ver um splash bem grande na tela 7, 6, 4, 3, 2, 1 Alvo em movimento Missão compreenda Ai, ai Descesso hoje É nós na fita Pode falar Isso aqui não é muito próximo Para o F-15 Que se censou Nossa senhora Ele é horrível demais Em relação ao A-10 Ele é feio demais Não é muito prático não Mas se está aqui Vamos usar, né Alvo em movimento Ele está ali na estrada Não sei onde Mas que levou 2 GBU-12 na cabeça Levou, fi Não dá nem para ver Toda hora que eu começo a gravar O trem começa a ficar horroroso Mas é isso aí pessoal Não esqueça de compartilhar o vídeo Não Se gostou Dá um joinha Se não gostou Dá um dislike Mas por favor Compartilhe o vídeo Esse é isso hoje É nós na fita Alvo em movimento É foi É foi strom O Hoje 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 Obrigado.